Olha só, a atividade que nós vamos fazer hoje é essa aqui. Ela vai precisar que vocês imprimam, eu vou deixar disponível para vocês. Essa folha aqui, esse molde, eu preciso que vocês imprimam que ele vai ser a base. A gente não vai colar nele, a gente vai fazer sobre ele, tá? Então, só que tem que ter o molde, que é esse daqui, impresso. E aí, nós vamos usar também folhas coloridas. Como eu já disse, tem que ser essas folhas aqui dupla face? Não, não é obrigatório. Mas se você tiver essas, se tiver como fazer com essas, vai ficar lindo, pessoal, muito lindo. Então, eu sugiro que vocês puderem, adquirem essas folhas coloridas dupla face. E aí, a gente vai fazer o quê com elas? A gente vai precisar também de tesoura, de régua e lápis. Lápis e também a cola. Ó, a gente vai fazer o quê? Cortar tiras mais ou menos assim, ó, nessa espessura aqui. Deixa eu ver quantos centímetros aqui para falar para vocês. Do zero até ao três. Está dando mais ou menos três, tá? Três centímetros está dando. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar todas essas folhas aqui em tiras, tá? Como que eu vou cortar, professora? Para ele ficar retinho. Então, eu sugiro que vocês marquem com a régua, tá? E aí, você vai de três em três, ó. Três, seis, nove, doze, quinze. Você vai marcando aqui de três em três centímetros, tá? Aí, feita essa marcação, você pode riscar ela aqui. Para ficar mais... Riscar aqui a folha para ficar mais fácil para fazer o corte, tá? Então, você vai cortando... Vai riscar as tiras. E aí, depois é só cortar. Ah, eu posso cortar com a régua? Não, não pode cortar com a régua. Vou te falar por quê. Porque a gramatura dessa folha dupla face, ela é um pouco mais grossa. Geralmente, né? Ela é um pouco mais grossa que a folha branca, né? Como... Então, quando você corta com a régua, apesar de ser mais fácil, vai ficar mascado, né? Quando você corta assim com a régua, costuma ficar mascada a folha. Então, não fica bom. O melhor a se fazer é cortar com a tesoura mesmo. Dá mais trabalho, mas fica mais bonitinho, tá? Então, melhora o acabamento. Porque, dependendo da gramatura da folha, masca demais. Então, você vem com a tesoura e aí é só cortar em cima dos seus riscos. Onde você riscou? Quantas tiras que precisa, professora? Ó, você tem que ter 42. Aqui no molde, ele tá com a numeração, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazendo. E aqui no molde tá, ó. O último número aqui é 42. Então, eu preciso de 42 pedaços. Tiras. E aí, você corta. Apertando aí, pode pegar um de vocês e ir fazendo junto, pessoal. Marca a folha. Quem já tem o material, quem já providenciou, né? É bom vocês providenciarem tudo antes da aula, pra chegar na aula fazendo junto. Já que a gente vai fazendo junto. Aí, você vai cortando, ó. Como o vídeo tá gravado, se você tiver com dificuldade, ou tiver que fazer mais lento, pode parar o vídeo, né? Pra pause. Aí, você faz. Aí, onde você tá com dificuldade, tenta fazer, pode continuar assistindo. Tá? Aí, você vai cortando as tiras, tentando fazer o mais retinho possível. Aí, ó. As minhas rosas, eu já tô aqui com elas, as pinhas. E eu vou fazer a mesma coisa com todas essas aqui coloridas. Já tem até a marcação aqui, que eu passei a régua por cima. Ficou marcado aqui, ó. Mas, eu vou fazer de novo a marcação. Pra não ter erro. Ó, vou marcar de três em três. Primeira coisa, pra você fazer a linha na folha, é isso aqui que eu tô fazendo, ó. Você marca os centímetros, ó. Tá? Se você tentar fazer direto a linha, você pode fazer torto, não errar. Então, a primeira coisa que você faz, você marca os centímetros. Aí, depois, você vem, vira, régua, tenta posicionar reto. E aí, você marca, ó. Faz a linha, tá vendo? Aí, vai ficar bem retinho. Só tira. É assim que faz. É bem legal a gente fazer desenhos com régua também, pra gente pegar essa coordenação motora, né? De fazer as coisas retas, tá? Saber usar uma régua, posicionar régua pra ficar reta, ó. Pra não ficar torto. Ó, tá? Tá, risquei. Risquei. E agora, eu vou cortar. Pode ser que fique um pouquinho torto, tá? Não vai criar o pânico por isso. Depois, eu vou mostrar porquê. Mas, é importante que fique o mais reto possível. Pra ficar um pouquinho torto, não tem problema. Não fique estressado por isso. A gente tá aqui treinando mesmo as nossas habilidades manuais. Aí, eu picotei o negócio aqui, picotei aquela linha. Tô tentando fazer meio que na pressa aqui, pra dar tempo, né? No vídeo. Então, vou colar agora as vermelhinhas. Então, eu já cortei aqui as tiras, tá? Dei uma pausadinha no vídeo pra cortar o resto, pra agilizar um pouco aqui. E aí, eu já tenho essas cores aqui, certo? Aí, agora, eu vou pegar o meu molde. Vou repetir. Eu não vou colar em cima do molde, pessoal. Eu vou apenas usá-lo por baixo pra fazer o trabalho, tá? Eu vou começar aqui. Pode escolher aleatoriamente a cor que você queira. Olha só. Se você observar aqui, ó. Ele não é totalmente quadrado, né? Ele é meio triangular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dobrar. Ó. Ah, mas professora. A senhora falou que não pode ficar mascada, e agora a senhora vai dobrar. É, porque fica feio, tá? Você vai fazer o negócio ficar mascado. Ó. Olha o que eu fiz. Eu vou dobrar, tá? Esse aqui vai ficar pra trás, e esse aqui vai ser a parte da frente. Aliás, ao contrário, pessoal. Melhor. Deixa eu dobrar mais um pouquinho aqui. Quero que vocês façam o seguinte. Vou dobrar mais aqui. A parte que tá dobrada, que é essa dobra aqui, ela pode ficar pra cima, tá? Ela vai ser o avesso. Depois vocês vão entender por quê. Então, ó. Eu venho aqui e coloco aqui no 1. Você vai ver que tem a numeração no molde. Eu vou colocar aqui em cima do 1. Ah, mas vai sobrar pra fora. Pode sobrar. Aí depois eu vou pegar aqui, agora, um amarelo, e vou fazer a mesma coisa. Vamos dobrar um por um. Então, olha só. Agora, a gente vai fazer o quê? Já foi cortado, né? Agora, é só a gente montar aqui em cima do molde. Se você observar aqui, ele tem os números. Eu vou colando e formar as pirais, de forma espiral, seguindo aqui, ó, a numeração. Então, por exemplo, eu vou começar pelo vermelho, eu vou colocar aqui, ó, em cima aqui, onde tá o número 1. Tá vendo o número 1? Então, eu vou colocar aqui, ó, ele na diagonal, tá? Aí eu venho, escolho uma outra cor. O 2 não tá aqui? Eu vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E aí eu venho e coloco em cima de onde tá o 2. Ó. Aí, eu vou fazer o quê? Tem que acertar aqui pra ficar... Espera um pouquinho, seca, dá uma apertadinha. Eu vou fazer o quê agora? Vou colocar esse roxo aqui. Em cima do 3 aqui, ó. Então, eu passo um pouquinho de cola na pontinha, e venho onde tá o 3. Aí eu vou e coloco aqui. Ó. E eu vou fazendo isso com todos. O 4 tá aqui, né? Então, eu vou passar um pouquinho de cola aqui, e um pouquinho de cola aqui. Tá? Ó. Aí eu venho e vou colocar o 4. É uma delícia fazer essa atividade, pessoal. Vale a pena. Pra ir no 4. Tá vendo? Tem que seguir na numeração, tem que ter cuidado pra não sair do local. Ó, o 5 tá aqui, ó. Deixa eu colocar de cá. Ó, o 5 tá aqui. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Marcar. Às vezes, eu já tenho que ter cuidado pra não sair, né? Ó. Passa a cola de cá. E passa a cola de cá. O meu já tá saindo, querendo sair aqui fora. E veja se não tá colando embaixo, ó. Não pode colar embaixo, tá? Vazou um pouquinho de cola aqui. Eu já tô tirando rapidinho, vendo? Pra não colar no molde, tá, pessoal? Muita atenção pra não colar no molde. Não é pra colar no molde, tá? Então, onde que eu tava aqui, deixa eu ver, posicionar. Parei no 5, né? Parei no 5. Ó. 6 tá aqui. Aí, eu vou escolher que corte de vermelho. Vou colocar em cima, posicionar ele, sempre na diagonal, tá? E aí, eu venho, passo a cola, cola aqui. Fácil, né? Cola aqui. Bacana? Qual cor tá faltando? Esse verde aqui, ó. 7. Agora, eu tô no 7. Mesma coisa. Eu vou posicionar onde eu quero. Ó. Aí, eu vou passar a cola de cá. Passar a cola de cá. Coloquei. 8. Aí, é só você ir pegando as tirinhas, seguindo a numeração e colando. Ó. O que que tá faltando? Faltando esse aqui, laranja. Tô no 9 agora. Tô passando a cola aqui, onde ele vai, ó. E no outro de trás, tá? Importante colocar. E aí, você coloca sempre na diagonal, seguindo essa linha de dentro aqui do molde, ó. Tá? Sempre seguindo a linha de dentro do molde. Aqui, no 10. 11. Tô no 11 agora. Estão conseguindo acompanhar aí? Alguma dúvida? É bom vocês irem fazendo junto, né? Ó. Tô aqui no 12. Tô dando uma apertadinha aqui pra segurar melhor. Ah, eu tô escolhendo que cor? Tô colocando aleatória, pessoal. Não tô escolhendo a cor, assim, a sequência, tá? Tô colocando aleatória. Mas se você quiser fazer ele só de duas cores, pode. Se você quiser fazer ele numa sequência, pode. Você pode ficar livre pra fazer do jeito que você quiser o seu trabalho. Com essa questão de cores, você pode ficar livre pra escolher a combinação que você quiser. Tá? Aí, assim, é só você ir seguindo a numeração aqui dentro, sempre colando na diagonal, ó. Só passa e cola ele nas beiradinhas. Sempre colando na diagonal. Aí, você vem e segue aqui a numeração e vai colando, ó. Que bacana. Bacaninha, né? Essa atividade ainda é muito gostosa de ser feita, sabe? É um prazeroso, porque é colorida, né? E você tendo um pouquinho de paciência pra colar, cortar, colar, né? Fica bonito. Eu já tô aqui no dezenove, tá, pessoal? Vocês estão em qual aí? Conseguindo acompanhar direitinho? Você veja que vai diminuindo, né? A minha tira, ela continua sempre o mesmo tamanho, mas aqui ele vai afunilando. vou esperar o barfunilando. Repetindo, eu tô colocando cores aleatórias, tá? Colei o 20, agora eu tô colocando o 21. Seguindo aqui, tô no 21. Agora eu tô no 22. Eu tô com meu molde bem em cima aqui, tá, pessoal? Não pode tirar o molde de cima de jeito nenhum, pra você não perder a noção do que já colou aqui. Não pode colar em cima do molde, mas também não pode tirar o molde de cima. Tem que manter ele centralizado ali, tá bom? O 23 aqui. Você mantém ele sempre em cima ali, ó, mas sem colar no molde, tá? O molde é só pra você ver qual que é o número ali que você vai colar. 25 aqui. O meu já tá bem funilado. E o de vocês aí, como é que tá? Espero que vocês estejam fazendo, porque esse trabalho fica lindo. O resultado dele é sensacional. Dá até pra você fazer e dar de presente pra alguém, sabia? fazer um cartão bonito, colocar, ou fazer, vou dar uma dica pra vocês no final, deixa eu terminar de colar aqui, eu vou dar uma dica. Só pra quem fizer, né? Uma dica pra quem fizer atividade. Quem não fizer não tem como. Mas o que é bonito é. Eu particularmente gosto muito das coisas coloridas, sabe? então eu procuro fazer o mais colorido possível, porque eu amo cores. Eu não sou muito fã de preto e branco. Nunca vou pedir pra vocês fazer uma dica só preto e branco, pessoal. Me desculpem os que são gostam de tudo preto e branco. Mas eu sempre vou pedir pra fazer colorido, porque eu acho muito bonito as cores. eu tô falando, mas eu tô prestando atenção onde que eu tô colando. Se você não dá conta de prestar atenção e falar, você só presta atenção e não fala, tá bom? Na hora de colar. Pra não fazer coisa errada. Eu tô seguindo a sequência aqui, ó, você... Qual que é o macete? Você seguir a sequência da numeração que tá dentro do teu molde. se você pular um, já vai dar errado. Tá preparando aqui no 31, ó. Tô no 31. Só que, como tá afunilando, né, agora eu tô no 32, ó. Não pode perder a sequência de cores. A sequência de cores não é a sequência dos números. Já vai ficar conversando, mas tá prestando atenção, pessoal. Tem que ficar ligado pra não errar. É fácil errar isso aqui, tá bom? Não pense que é só colar aí. Não, é fácil, é bem fácil errar. Só você não prestar atenção no que que tá fazendo, você erra. parece que a gente tá concentrado aqui no trabalho. Ó. Então, as regrinhas são fazer as tirinhas, cortar com a tesoura, né, não colar no molde, colar só as fitas, sem colar, passar cola no molde, o molde você só vai colocar ele por baixo, tá? Tem que prestar atenção nos detalhes do que a gente tá fazendo. Embora seja fácil, mas a gente tem algumas regrinhas. Outra regrinha, prestar atenção na sequência dos números do molde, do molde, aqui no final, porque pra não bugar, né, não bugar aqui o esquema ficar errado. Fica bonito, né, o efeito. Olha, e eu quase amassei aqui, agora tira. A cola escorregou aqui. Já estamos quase finalizando, tá? Já tô no 39, e conforme vai chegando mais perto, vai ficando mais difícil, tá lá. Não, não tão difícil assim, pessoal, tô exagerando. Talvez não tá difícil não, tá bom. Eu tenho que prestar atenção no número mesmo, pra não errar. e a última cor, qual que vocês querem que eu ponho por último? Eu já cheguei no 42. Ah, eu fiz tão rapidinho, né, isso aqui. Ó, aqui eu cheguei no 42, tá vendo aí o que que eu vou fazer? Passar cola em tudo aqui. E agora eu vou só finalizar o convite. Finalizar aqui, ó. E aí sobrou cola pra todos os lados. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Sobrou, né, pessoal? Ó, você pode passar cola em todas as sobras, tá? Agora, nesse momento, você vai fazer o quê? Terminei em cima do molde, eu vou passar cola nas sobras. Ó. Passar cola nas sobras. Tá? Vamos soltar. e agora vamos ver como que ficou do outro lado. Estão preparados para o efeito final? Estão ansiosos pra ver como ficou? Eu tô. Querem ver? Querem ver? Querem que eu mostre? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. E colou aqui. Tcharam! Ai, que lindo que ficou. Olha só, pessoal. Ficou bonito, né? Que efeito incrível, né? Olha só. Aí o molde, você já pode deixar de lado. e aí eu passei muita cola ali e acabou colando, ó. Deu uma estragadinha aqui, mas tudo bem. Vocês prestem atenção principalmente no começo pra não... Tá vendo? Não sobrar cola. Ó, não sobrar cola. Senão, o que acontece? Colou no molde aí na hora que eu for tirar ele deu uma estragada. Agora, o que que eu faço, ó? Eu tenho que colar essas partes que estão sobrando aqui. senão vai desmanchar, ó. Tá vendo? Aí eu vou só passando cola aqui, ó. Essas partes aqui que estão sobrando. Pra não soltar. Ó. Isso aqui tá bem soltinho. Vou passar uma cola aqui pra colar essa parte que sobrou aqui. Pra soltar. Tá, o que que eu faço agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou colar no fundo branco. Então, eu quero fazer um fundo branco pra ele. Eu vou colocar numa folha, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é eu vou seguir esse quadro aqui, né, de fora. Então, eu vou cortar essas sobras pra ficar quadradinho. Eu vou cortar essas sobras, ó. Essas sobras aqui eu vou cortar. Quer ver? bem linda essa atividade. Cortei a sobra, tá vendo? Todos que sobrar aqui pra fora eu vou cortar. tchau. 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 Então, eu vou começar eu vou passar cola agora aqui na parte de trás, ó. Tá vendo? Passar cola aqui na parte de trás e aí eu vou colar aqui no fundo o meu fundo branco. Ó, na verdade ele já tá finalizado, né? Se quiser parar por aqui já tá bom, já fica bom, tá? Ele já tá finalizado. Mas eu vou fazer mais alguma coisa aqui ainda. Eu achei lindo. O que vocês acharam? Ficou bonito? Olha que efeito incrível. Que efeito incrível. Achei lindo. Olha só, pessoal. Ó, você pode fazer uma outra coisa. Quer ver? Eu vou pegar uma folha. Eu não vou colocar essa daqui. Vou pegar uma folha. Uma cor. Deixa eu ver. Vou pegar essa cor aqui. Pinc. Você pode pegar essa folha. Pode ser qualquer folha colorida que você tiver. E aí, aqui, você pode cortar alguma coisa. Pra colocar em cima aqui. Por exemplo. Sabe o que eu vou colocar aqui? Vou fazer assim. Eu vou colocar aqui um coração. Aí, eu vou desenhar o coração aqui. E vou cortar. É só uma ideia, né? Mais uma ideia. Mas, se você terminar aqui, ó. Já tá ótimo. Fica bonito. Você pode colar na capa do caderno. Aí, você vai e coloca um contato por cima. E fica de enfeito no seu caderno, na sua agenda, no seu livro. Pode fazer uma capa, ó. Colocar isso aqui na capa do livro. Aí, você coloca um contato. Fica bem bonito. Tá? Capar o caderno. Ou você pode fazer e dar pra alguém, né? Um cartão. Fica a seu critério. O que você quer fazer com isso? A arte é assim, né? Aí, o que aconteceu? Eu cortei muito grande. Eu cortei muito grande. Isso é menor, ó. Tá vendo? Sobrou aqui. Eu vou cortar outro. Menor. Vou pegar outra folha. Essa folha foi só um teste. Vamos cortar outro. De novo, ó. Eu vou pegar e vou dobrar aqui. Em cima do colho, né? Da minha folha 4. E aí, eu vou fazer de novo aqui, ó. Fazer um pouco menor o coração. Eu queria que aparecesse mais detalhes. Mas tudo bem. Agora vai dar certo. É bom que a gente vê, né? O erro. E aprende com ele. Esse é o objetivo. Então, eu vi que tinha feito o coração muito grande ali. Eu vou jogar fora? Não. Eu vou usar pra outra coisa aquela folha. Guardar ela uma hora. Aparece alguma coisa pra fazer com ela, tá bom? Tudo se aproveita. Ó. Aí, eu cortei. E agora, eu vou colar por cima. Que bonito. Que bonito, pessoal. Esse aqui ficou incrível. Ó. Eu vou colar essa folha aqui por cima. Pra dar um acabamento no meu trabalho. Eu acho que de vocês vai ficar maravilhoso também. Tenho certeza. Acho não. Tenho certeza. Vai ficar incrível. Eu quero foto, pessoal. Vocês façam, por favor. Me mandem foto. Porque eu quero ver como é que ficou. Eu acho lindo esse trabalho. Esse trabalho é um espetáculo. Olha que lindo, pessoal. Que ficou isso. Que criativo. Né? Que efeito incrível. Vamos apreciar essa arte. Porque ela tá muito bonita. Então, esse foi nosso trabalho. Tá? Espero que o de vocês fique tão bonito quanto eu acho que ficou o meu. Eu acredito que tenha ficado lindo. Ó. E o fundo vai ficar branco mesmo. E desse lado aqui vai ficar o coração. E isso que eu vou dar de presente pra alguém. Quem será? Tá vendo que a ideia é bacana? Você pode fazer um trabalho desse. Daí dá como se fosse um cartão pra pessoa. Pode colar uma foto da pessoa. Pode colocar alguma coisa aqui. Um script aqui. Uma dedicatória. Colocar seu nome. E fica uma linda homenagem. Uma linda coisa pra você, assim, dar de cartão. Uma lembrancinha. Só você usar a sua imaginação. E eu acho que a pessoa que receber vai ficar muito feliz. E muito encantada. Porque, realmente, isso aqui ficou muito bonito. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Eu fiz ela com muito carinho pra vocês. É uma das mais bonitas que eu acho. Tá? E a gente se vê nas próximas aulas. Um abraço.